Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E a sua avó? A sua avó não tá aí? Tem a ver, vamos. Ela quer comprar pra mamãe do senhor. Não, não. A Avenida Jardim, é tranquilo. Jardim, é diferente. Agudos. Não, mas sai com a lista. Ai, gente, eu encaixo esse caminho. É, mas não é de carro. Tomou! Nossa! Isso não é uma acabada, é isso? Não, demorou. Tá, então é uma acabada. Já me deu um fora, já. Olha o meu filho. Como é que você achou que esse pisorinho... Pra que essa máscara, Érica? Porque meu irmão me obrigou a colocar. Eu sabia que tanto que eu tava de máscara, eu tava ficando caro, né? Não, não tá de máscara, eu não sei, mas... Não, mas me sufoca, gente. Não, lógico que sufoca. Eu não, que eu já tô acostumado, já. Não, no senhor, eu preciso ficar de máscara, eu tenho que ficar quietinha. E por mim, você fala assim, a hora que eu fico quieta, todo mundo deixa pra mim, Érica, Érica. É, aí eu fico brava já. Olha os caras treinando, pai. Eu tiro a máscara. Na onde? Ali, ó, na escada. Deixa, só. One, two, three. A Vânia vem treinar aí, mãe. Vem que eu vou dar uma foto. Ai, ai. Aí depois ela passa no Mac. Não. Que chichosso desse lugar, né? Esse salão já... É a Vânia. Tô falando a Vânia, Érica. Olha o Marquimão. Chegou cenoura. Tem cenoura no Mac. Mas vai cenoura em lanche? Vai, no Mac. E não falou. Gente, a batata média virou R$10,00. Subiu? Ou baixou? Subiu. A média? Sim, era R$8,50. Olha o negão dando trabalho. Ó, demais. A bíblia dele aqui é uma bíblia? visto tudo baleado. Mas, pai, quem tá com a caminhão? Por que esse caminhão do cacete não sai da frente pra gente passar? Ele não pode andar aqui, meu. Agora que ele se ligou? Ele vai. Zé Ruela. É ele. Quem é? Ah, Érica. Eu não... Não sei a procedência. O meu que é só passar o bagulho e ficar, mas o seu é grandão. Não tem a mão de mexer. É só de calar o agulho, pai. Você achou um potinho? Achei. Nossa, eu acho que o problema era o caminhão. Acho que é esse carro branco mesmo, viu? Puta, que pariu. Olha o outro caminhão aí na frente, pai. Não, mãe. A distância que ele andou aqui dava pra ter dado uma... Coisar. O Cinei mora ali, ó. Olha, mãe. O pai, o senhor podia comprar o creditor telefone pra mim, né? Onde tem uma igreja aqui? Você sabe, não? Olha, abaixa um vidro, velho. O que é que você vai voltar? O que é que você vai voltar? O que é que você vai voltar? Não, empurra aí, por favor. Pode empurrar? Não pede? Não pede, não pede. Não. Não empurra, né? Eu chutei. Só precisa empurrar. Mas aí tem que ser o outro fone, igual o de fone de ouvido dos dois lados. Hã? Isso, você entendeu. Entendeu? Entendeu? Eu tenho que ir, né? Vai fechar de novo o choque. Sabe o que você falou, né, mãe? Fechar não, na verdade. Vai ficar só quatro horas. Aí, mãe, você falou que não vai abrir o choque. É, que vai abrir o choque. Ah, abriu o tempo desse também pra quê? Na cidade também, só quatro anos. Então, pra ele, tem que abrir meia... Tem que ligar as coisas meia hora antes de paguecer, pra ele não conferir. Eles abrem a loja ali dos negócios, acho que o negócio tá esquentando. Opa, vamos fechar. É, tem que ir isso. Não confie isso pra ele. Vai mandar todo mundo lá pra minha loja. Vou botar a coisa. É hora dos pitidas voador? Ó, eu queria melhorar com a sua loja. Então, cheirei nisso. O que é que tem que ignorar? É que vocês não aprendem ainda o dom do autocontrole. Não, não fala mais nada. Não tem que falar mais nada. Já passa. Que papo. Quer pra sua loja? Não vai. Tá saindo no fim aqui. Daí também não pode ser... Passou na loja. Esse é o óbvio que você comprou? Sim. Pra todo mundo é pior. Na idade de novo. Pra todo mundo que trabalha, né? Ó, ser mãe do céu, deixa eu te contar. Eu fui cozinha e o filho do homem foi cozinha comigo e minha unha pintada. Minha unha pintada na cozinha. É... Mas você sabe disso e pinta unha? Mas é porque eu sou anfitriã. Eu sou a única menina que fica na cozinha. Mas nenhuma menina pintada. Por quê? Eu não tava na cozinha. Por quê? Porque eu não sei. Vai com Deus. Não, 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 não. E a do Thiago, pai? O Thiago? A do Leite. A Dara ali, né? Vai dar tempo de chegar nele rápido. Mas gente, que viagem que ele... O Thiago, caralho, desse jeito. E aí, por isso que eu vou lá, por isso que eu vou lá, por isso que eu vou lá. Eu acho que esse óbvio... Que nem se ela tá de máscara, mãe. Eu acho que esse óbvio é de Leite. Por quê? Porque eu não enxergo super bem. Ah, é? Que tá melhor do que o teu. Ó, será que pode entrar de monte de gente assim? Tipo, quando nós entra na casa dos curantes. A gente fez que não se conhece. O que que aconteceu? Eu e o Rabi fingimos que não se conhecia. Era a que chegou lá ainda. Ó, vamos fingir que não nos conhecemos. Nossa, eu conheci. Onde é a entrada dessa, Karenice? Não, não é, caramba. Nunca vim aqui, amor. Nem eu? Hã? Aqui é uma tacadora. É, eu percebi. Depois que eu entrei. Agora, vamos sair, né? Não, mas é por aqui que sai? Vai. Acho que é lá na frente. Não, é só dar a volta aqui, ó. Vamos ver esse carro preto aí, ó. Foi reto. Ei, caralho, viu? E agora? Vai, entra, dá uma morta. Vou fazer isso. Eu esqueci o cartão. Putz que bosta, mãe. Eu vi o cara entrando e fui no vácuo. Daqui, o cartão era que não foi ainda pra mim. Ah, sim, senhora. E eu mando mensagem direto pra mim. Aproveita. A irmã da de fora trabalhei. Hein? A irmã da de fora. Gente, eu vi só pra ver como é que era, hein? Tô vazando. É nóis. Caramba, viu? Será que você sabia onde é a saída dessa bosta? Não. Eu já sei desse carro preto. Aqui não é, porque ali só tá a faixa pra cair pra dentro. Eu sei que o carro preto. Eu vou atrás dele mesmo. Segue esse carro, pai. E se eu não for pra estacionamento? Que nem o outro. E se eu não for pra estacionamento? E da estacionamento, meu Deus. Ah, não. Olha lá. Tem uma saída lá no outro lado, pai. Lá pra esquerda. Chegamos no lugar, ó. Ah, Flores. Sem querer. Que nem o cara do filme. Ah, não é escrito Flores. Você viu aquele dia, aquele filme do cara que tava matando todo mundo lá? Assim, siga aquele ônibus. Não, mas ele tá parado. Então espera ele andar e siga ele. E agora, gente? Ali, pai. E essa aí? Essa seta aí, ó. Vamos seguir as flores, vai. Nós vai nas flores mesmo? Ih, é aqui mesmo que nós vai? Sua mãe... Eu nunca vim aqui não, hein? Tem lugar pra parar, né? Lugar é da mãe? Depois aqui nós tava no zoológico. Será que é pra ali? Aqui, ó. 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 Quem vai descobrir isso? Tira o Facebook da mãe, fazê-lo, por favor. Tem que eliminar o celular da sua mãe. Tem lugar pra parar, gente. Ué, Fih, se vira, vai, 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 que você acha a vaga. Tá achando a perda de ver algum carro. Nossa senhora da parecida. E agora? Ai, gente. O que que tá acontecendo com esse... Olha o cachorro. Vente o cachorro aqui também? Bom, se vender ou se não vender, ninguém vai comprar. Puta, puta. Ó, se alguém ver uma vaga, me fala, hein? Ali, 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 ali. Ali é onde a pessoa tá entrando, ali, ó. Do lado do carro formei. Não, mãe, tem uma faixa no chão. Não pode, não pode. Por que não pode? Ah, tem uma faixinha. Vem aqui do lado. Ali, ó, do lado, aquela caminhoneca branca ali. É lá mesmo que eu vou. Ai, eu quero morar aqui. Vixe, nossa senhora. Então, nós já podemos deixar você aqui e voltar pra trás. Ai, eu, pai. Vamos lá no centro pra levar no celular. Comprar uma coisa de presente lá. Que uma vaga, amor? Vamos parar do lado ali. Ó, mãe, já tem uns vaga ali, filho. Ai, Jesus. Ah, deixa a mãe. Pai. Deixa a mãe depois. Deixa a mãe depois.